É no forró É no forró que a gente dança agarradinho É no forró que a gente dança agarradinho No remelejo, saculejo, não pode parar Agarradinho, safadinho, sem machucar É um vira vai, é um vai e vem Quem tá dentro não sai, quem tá fora quer também Ninguém fica parado e não tem hora pra parar A gente mexe com a gente e todo mundo a balançar É um vira vai, é um vai e vem Quem tá dentro não sai, quem tá fora quer também Ninguém fica parado e não tem hora pra parar A gente mexe com a gente e todo mundo a balançar É no forró que a gente dança agarradinho É esse o forró que arrepia os cabelinhos É no forró que a gente dança agarradinho É esse o forró que arrepia os cabelinhos É no forró que a gente dança agarradinho É esse foco, arrepiam os cabelinhos É no foco, a gente dança agarradinho É esse foco, arrepiam os cabelinhos No rio, meu lejo e saculejo, não pode parar Agarradinho, safadinho, sem machucar É um vira vai, é um vai e vem Quem tá dentro, não sai Quem tá fora, quer também Ninguém fica parado e não tem hora pra parar Gente mexe com a gente, todo mundo abalançar É um vira vai, é um vai e vem Quem tá dentro, não sai Quem tá fora, quer também Ninguém fica parado e não tem hora pra parar A gente mexe com a gente e todo mundo a balançar É no forró que a gente dança agarradinho É esse forró que arrepia os cabelinhos É no forró que a gente dança agarradinho É esse forró que arrepia os cabelinhos É no forró que a gente dança agarradinho